Dica de um minuto, qual a metade de 2 elevado a 10? 2 elevado no expoente 10, a metade é dividido por 2. Quando não tem nada no expoente aqui, a gente considera que é 1, porque 2 elevado a 1 é o próprio número. Então, na divisão com base iguais, nós mantemos a base e nós subtraímos os expoentes. 2 mantém, 10 menos 1, 9. O que vocês têm que saber? Até vou trocar de cor aqui, ver se eu acho uma cor aqui diferente. Olha só, a gente tem que saber o seguinte, 10 elevado a 10 é 1.024. Então, 2 elevado a 9, se ele pedir, a gente tem que multiplicar 2 9 vezes. Mas já aguarda, 2 elevado a 9 é 512. É dividido, 1.024 dividido por 2, sai 512. Beleza, moçada? Fica com Deus. Um forte abraço e até mais.